Equipe de comunicação de campanha eleitoral. Aprenda agora a montar a sua. Confia na tia da estratégia parlamentar. Eu me chamo Gisele Metter, sou estrategista digital e atuo com assessores e políticos há mais de cinco anos. E o que eu vou contar agora para você é a composição de uma equipe mínima de comunicação para fazer uma campanha eleitoral. E por que eu estou gravando esse vídeo? Eu estou gravando esse vídeo porque ainda tem muito candidato que acredita que somente uma pessoa consegue fazer toda a sua comunicação no período de campanha. E isso não é verdade. O que vai acontecer é que essa pessoa vai acumular funções e não vai conseguir desempenhar bem o seu papel como profissional. Então eu vou trazer aqui para você uma equipe mínima de campanha. Claro, você vai adaptar para a sua realidade. O que eu não quero é que você saia desse vídeo achando que somente uma pessoa consegue dar conta de tudo porque isso não vai acontecer. E o que é uma equipe de comunicação, antes de eu falar desses profissionais? Uma equipe de comunicação é a voz do político nas mídias. E quando eu falo em mídias, eu não estou falando somente de mídias digitais, como as redes sociais. Eu estou falando de mídia de forma ampla. Mídia online e mídia offline. Como, de repente, um jornal impresso. Então o que tem que acontecer é um alinhamento de comunicação interna entre a sua equipe de comunicação e o candidato. Não deixe isso passar batido, porque senão pode acontecer, como a gente vê em muitos casos por aí, de nas redes sociais o político é uma coisa, porque a equipe mostra aquilo, e fora é outra completamente diferente. Tem que ter esse alinhamento para que a essência do político também seja mostrada nas mídias. E agora que você já sabe o que é uma equipe de comunicação e qual é a sua função dentro de uma campanha, vamos aos profissionais. O primeiro profissional que eu acredito ser essencial numa campanha eleitoral é um jornalista. É importante que você tenha um jornalista. Por quê? Porque é esse jornalista que vai traduzir em texto a essência, a propostas, ideias do político. Então ele sabe, ele estudou para isso, ele sabe como organizar, como traduzir tudo isso. Então não deixe de lado e considere fortemente ter dentro da sua equipe um bom jornalista. Outro profissional que faz diferença é um social mídia. Ter o social mídia para organizar os conteúdos e saber como e quando subir esses conteúdos ajudam a ampliar a comunicação de um candidato na campanha eleitoral. Então o social mídia, ele vai fazer a ponte entre as mídias digitais e toda a equipe. Por quê? Porque é ele que vai subir os conteúdos, é ele que vai postar um vídeo, é ele que vai organizar um story, é ele que vai saber os formatos ideais ali para postar e fazer toda essa dinâmica. Ajudar na criação do conteúdo, apontar tendências digitais que podem ser usadas na campanha e todas as outras atividades que um social mídia faz. Então considere também ter um social mídia para deixar a sua comunicação não somente organizada, mas também planejada, também antecipada, para que todos os conteúdos subam no momento certo. A gente sabe que numa campanha a gente tem os conteúdos que podemos planejar, que é, por exemplo, um card de um santinho, um vídeo que já foi gravado antecipadamente e tudo mais. E tem aqueles conteúdos que a gente não consegue planejar, que são agendas, caminhadas, aquelas coisas que a gente deve subir meio que em real time ali, sabe? E o social mídia é a pessoa responsável por fazer a roda girar nesse quesito. Então não deixe de considerar fortemente ter na sua equipe um social mídia. Outro profissional é o designer. Sim, é preciso ter designer. Por mais que você considere levar a sua comunicação com o lado mais humanizado, você precisa ter um designer para quê? Para criar cards de outros conteúdos que levam à memorização do eleitor do seu número de urna. Então, todo o material gráfico já realizado, muitas vezes ele precisa ser adaptado para as mídias. E é o designer que faz isso. Então ter um designer, e um bom designer, e quando eu falo bom designer, é um designer que tenha também essa visão e experiência de campanha eleitoral e saber que as coisas funcionam rápido. Por quê? Ter um designer que tem prazo de entrega, dali dois dias, uma campanha eleitoral não funciona. Então ter um designer na sua equipe com experiência em campanha eleitoral e essa visão de que tudo é muito rápido dentro de uma campanha é um grande diferencial. Considere ter um designer à sua disposição em uma campanha eleitoral. E já que falamos em designer, vamos também falar de fotógrafo. Ter quem faça a captura de imagens. E quando eu falo fotógrafo, eu também acrescento aqui um outro profissional, que é o filmmaker. Ou seja, ter alguém para fazer as suas imagens e ter alguém para gravar as suas ações. Se o seu orçamento é reduzido e hoje você não consegue ter dois profissionais, ter um profissional que faça foto e vídeos pode te ajudar. Mas não desconsidere ter uma pessoa que faça isso. Eu vejo que tem muito candidato que acaba pegando ali quem está junto, quem acompanha, ter o Sombra ali. O Sombra também é um papel muito importante que ajuda muito a equipe de criação. Mas não coloque na mão de uma pessoa que tem uma responsabilidade diferente, aí a gente volta de novo a acumular com sonhos e tudo mais, toda a responsabilidade de captura de foto e vídeo. Porque às vezes, num momento importante, ela não vai conseguir capturar a foto ou o vídeo e perde-se um conteúdo que pode ser super essencial e até um diferencial na sua campanha. Então tenha alguém que faça fotos e vídeos para alimentar, para criar conteúdo, para dar materiais para a equipe de comunicação criar. Então olha só, o que eu falei para você aqui é uma equipe mínima composta por jornalista, social mídia, fotógrafo, filmemaker, editor de vídeo e o Sombra ali para acompanhar e pegar, capturar ali os conteúdos em tempo real. Essa é uma equipe mínima. É claro, existem outros profissionais, como por exemplo, um gestor de tráfego, que eu não trouxe aqui para você, que também é importante. Mas considera e entenda que somente uma pessoa não consegue fazer tudo. Além do acúmulo de função, você vai estafar essa pessoa mentalmente e ela vai produzir menos. Não porque ela não é uma boa profissional, mas porque ela está com um acúmulo de função. Então considera aí, dentro do que eu te falei, que é uma equipe mínima, quem você já pode buscar para ir ali compondo a sua equipe de comunicação. Eu garanto que se você pensar nisso e tiver essa visão de que você precisa de profissionais para compor a sua equipe de comunicação, a sua campanha eleitoral terá muito mais sucesso nas mídias. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, deixe seu comentário aqui se você tiver dúvida que eu vou te responder pessoalmente. Não se esquece de se inscrever no canal para ver mais vídeos como esse. Um abraço e até breve!